Vamos lá, é um, é dois, é três e... Porra, velho. Dois desse por dia. De acordo com o Nizam, gente. Dois desse por dia. Esse é o café da manhã dos campeões, olha aí. Mas tem um dia que a gente cortou um abacate... Era o que tinha, gente. Também não... Tá tudo bem, né? Foi de boa. Já foi pior, já. Já, já foi pior, já foi pior. Agora, o Davi reinventou ali as comidas, né? Ah, desperdiçou também, né? O que aconteceu? Por que vocês não estavam conseguindo organizar com a comida? Não é que se organizar, mas pô, teve um dia que ele pegou miojo de todo mundo e cozinhou de uma vez. A gente tinha um miojo por semana, gente. Digue. Miojo de tomate, né? Miojo... Digue. O que tem, o que tem. Eu não aguento esse áudio. E aí ele fez todo o miojo, fez todo o arroz. Arroz pra caramba, feijão pra caramba e todo o miojo. E a Vanessa... Digue. Para, cacete, vocês aí! O que é? De produto de limpeza em São Paulo. De... Água, mineral? Água. Na rua. Produto de limpeza. Em São Paulo. E a Vanessa foi o primeiro participante que passou por uma entrevista de RH dentro do programa. Viu? Muito bem, eu vi. Venda de quê? Mas o quê, exatamente? Cruzeiro de quê? É, cruzeiro de quê. Como assim, cruzeiro de quê? Vamos lá, pra mais um, hein? Agora nosso último, nosso carrinho tá muito chique. Nossa, cheio de coisa. Esse aqui... Tô louco, três pratos, gente. Cara, então, esse aqui eu tô curiosa. Eles não me deixaram... Você não sabe? Não, eles não me deixaram ver essa. Entendi. Vamos lá. É um, é dois, é três e... Tô louco. Uma cueca! Ui! Pode mostrar? Mostra. Gente, uma cueca. Eu vou levar. Gostoso, 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 gostoso. Ui! Gente, pelo amor de Deus, gente. Vocês aqui do programa... O que que é isso? Se tiver criança na sala, pode parar de assistir agora, hein? Vai dormir. Ainda branca, né? Ainda por cima. Ainda uma cueca branca. As imagens a seguir dizem que contém grande sedução. É depois da meia-noite, né? Roda, é. Será que dá pra sair de cueca daqui pro quarto? O quê? De cueca daqui pro quarto? Pode que dá. Fazer a alegria da galera. 1988. Longativo high ensl Jasper Mar! PSA chados... SANCHEZ SEX удning PSA CHOUD PSA turned gente PSA CHOUD Eita, como malha! Pô, comecei a malhar antes da academia abrir. É, ó. Não dava, eu ia ficar... Doido. É. Mandou bem, muito bem. Quando o pessoal lá atrás, ó, ia entrar uma galera na casa, tu falou, não vou escolher gente bonita, não. Os dois caras gato, não vou escolher. Eu não queria competição. Foi um golpe. Eu tentei, mas é o seguinte, também, mas a gente achou os dois professores também muito, muito mais merecedores de estar lá dentro e o Juninho também. Oi, o Juninho é bonitão. Eu também acho, tu que falou? Não, não, o Juninho é bonitão. O Juninho é lindão. Entendi, entendi.